Só novidade, só novidade, pra gente agora é só novidade, só novidade piranha, caralho Só pra começar a putaria com o nome certo, esse é o DJ Guina, o nome da putaria Tá sentindo no piroco gostoso, pra nove, a de quatorze, a de quinze, já cai arrebentado A de dezesseis, tá ligado o que quer, dezessete já faz neném, a de dezoito já vira mulher A dezenove, que é pau na buceta, as de vinte, piroca no cumbum Joga buceta na via, safada, tacou na piroca, nas de vinte e um Olha o GW, cantando pra tu, preta no sonho, que eu vou te falar Arrasta buceta no chão, mas não arrasta o baile, vagabundo Naquele ví, caralho Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te botar, minha piroca roliça, tô bem com a buzeta, com o beço Se eu tô te botar, minha piroca roliça, tô bem com a buzeta, com o beço Se eu tô te botar, minha piroca roliça, tô bem com a buzeta, com o beço Agora vinha safadinha, já tá cheia de tesão Vai arrasta buceta na pista, vai arrasta buceta no chão Vai aí, DJ Guina Tá pro trem, vai Só novidade? Só novidade, a partir de agora é só novidade Só novidade, piranha Caralho Só pra começar a putaria com o nome certo Esse é o DJ Guina Com o nome da putaria Faz cento na piroca, gostoso Faz nove, ó de quatorze As de quinze já cai arrebentada As de dezesseis tá ligado, se quer Dezessete já faz neném As de dezoito já vira mulher As dezenove, caralho na buceta As de vinte, piranha Joga a buceta na vi, é o safado, ataca na piroca Nas de vinte e um LGW quatro, no pato Preto na sua, no covete, fumar Arrasta buceta no chão, mas não arrasta o baile, vagabundo Naquele bica Caraca Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar pra piroca, roliça também Caboza e tô com o binho Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar pra piroca, roliça também Caboza e tô com o binho Com a vinha safadinha já tá cheia de tesão Vai arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta no chão Vai arrasta a buceta na pista Vai arrasta a buceta na pista